Olá, olá, consultores Tapoer! Então, pra quem não me conhece, eu sou a Cláudia Peronde, eu sou líder empreendedora da Tapoer, né? E eu vim aqui falar pra vocês que a vitrine 12 está maravilhosa, muitas oportunidades de lucro pra você, consultor, né? Muitas peças lindas que você não pode deixar de oferecer para suas clientes, né? Aí, muitas opções para o Natal, para deixar a nossa ceia de Natal mais linda ainda, né? Então, aproveitem, esta vitrine está muito boa, uma lucratividade excelente, tá? E daí, eu trouxe aqui para mostrar para vocês o incentivo semanal dessa semana 45, que fecha amanhã às 14h59, tá? Então, com pedido de 329, 329, o consultor vai levar esta linda peça, que se chama Travessa Redonda Toalité 500ml, né? Claro, além da sua porcentagem, você ganha esta linda peça, né? Olha só! E com pedido de 649, você também ganha a petisqueira, né? A petisqueira da Tapoer, olhem o tamanho dela, gente! Ela é bem grande, vou abrir ela para vocês, olha só! Então, é show, né? Linda esta petisqueira! A tampa também serve para você servir ou usar de apoio na mesa para algum outro prato que você pode colocar aqui em cima, tá? Então, com pedido de 649, além da sua porcentagem, nesta semana que nós estamos, você leva essas duas peças maravilhosas, né? Lindas! Você pode se presentear ou você pode vender para as clientes, né? E aumentar aí a sua lucratividade, tá bom? Gostaram do incentivo semanal? Então, corre lá, que hoje já é quinta-feira, né? Amanhã fecha a semana, né? Então, aproveita e garanta as suas peças, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem, que vamos conversando e explicando melhor, tá joia? Um grande abraço e até mais!